O Gustavo, em relação à inflação, previsão do IPCA para amanhã, o que você pode dizer para nós? Bem, amanhã as atenções do mercado todo estão voltadas mesmo para o resultado de maio, da prévia oficial da inflação, que é o IPCA 15, e vai ser divulgado amanhã de manhã. E a expectativa, Edgar, a expectativa de todos os economistas, porque é bom dizer que o relatório Fox, que sempre dava as previsões dos principais índices brasileiros toda segunda-feira, hoje, novamente, não foi divulgada em função da greve, do funcionalismo público do funcionário do Banco Central, do Tesouro Nacional e um monte de... Aliás, nós falamos sobre isso aqui antes. Mas a expectativa é que o índice mostre alguma, vamos dizer, acomodação, com uma alta de 0,45%, e lembrando que o resultado de abril foi 1,73%. E essa diminuição da margem deve refletir, sem dúvida nenhuma, uma diminuição das contas de energia elétrica, diante da mudança da bandeira tarifária de escassez hídrica para verde, estava no vermelho, todo mundo lembra, e diminuição das pautas, das altas dos preços dos alimentos e combustíveis. Apesar de que, no acumulado de 12 meses, o IPCA de 15 deve ficar estável em 12,04%, lembrando que o mês passado era 12,03%. E aí, vamos ver se isso acontecer mesmo. Eu acho que o COPOM, já em agosto, já começa a rever essa questão da taxa de juros. Ação a combustível e energia elétrica, discussão na Câmara dos Deputados, o que pode vir por aí, Gustavo? Ah, bom, aí é um negócio bem complicado, sabe, Edgar? Porque, efetivamente, está em pauta na Câmara dos Deputados, com todo o apoio do presidente Arthur Lira, o tal PLP18, que ele classifica os combustíveis como itens essenciais. Isso faria com que a alíquota do ICMS cobrado pelos estados ficasse limitada em 17%. Como nós sabemos, o ICMS hoje sobre combustíveis, ele é livre. Tem estado que cobra 26%, tem estado que cobra 12%. E aí, a expectativa do mercado é que se isso acontecer mesmo, ou seja, se o ICMS cobrado pelos estados for fixado em 17%, isso pode reduzir a inflação do ano em 1%, a inflação deste ano. E aí, sem dúvida nenhuma, vai ser um alento para as pessoas, para os nossos consumidores, já que combustível é um item extremamente, essencial juntamente com a eletricidade. Então, essa discussão deve ser, amanhã deve ter uma discussão pesada na Câmara dos Deputados, porque, só explicando um pouco a questão de como funciona o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os deputados são os representantes do povo no Parlamento, enquanto no Senado são os representantes dos estados, são três senadores por estado, independente do tamanho dele. Na Câmara dos Deputados é proporcional ao número de habitantes. São Paulo tem o maior número de deputados, Minas Gerais tem o segundo e assim por diante. Então, Edgar, quando chegar no Senado, isso aí pode ter algum problema, porque lá a defesa dos estados é muito forte, e sem dúvida os estados vão perder a arrecadação com essa questão da fixação do ICMS. Mas eu acho que para a economia como um todo é um avanço, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque, se você olhar a arrecadação dos estados, nessa época de inflação alta, elas subiram muito mais do que imaginavam os orçamentos que foram feitos para 2022.